Se você tem um sonho, nunca desista do teu sonho. Por mais que as pessoas falem que você não vai conseguir, eu acredito que você consegue. Eu, por exemplo, sempre sonhei em comprar um carro. E hoje eu consegui comprar meu primeiro carro. Certo que não é um carrão, é um carrinho. As pessoas vão dizer que é um carrinho, e estão certas, mas é meu. Tá compro e pago, e esse carrinho vai me ajudar demais no meu dia a dia. No meu trabalho que eu faço, esse carrinho chegou numa boa hora. Então, acredite no seu sonho. Eu vou mostrar pra vocês aqui atrás como ele é, pra vocês verem se vai ou não vai me ajudar no meu trabalho. Eu tenho que ser grato. Nunca desista, não desanime, tá? Não desanime. Olha aí, não vai me ajudar? Ainda mais que eu peguei um quintalculo lá pra capinar, ó. Ainda deu pra carregar bastante lixo aqui dentro.